Seja bem-vindo à apresentação do Plano de Cargos e Salários. Esse vídeo é um guia que vai explicar as etapas de construção de um plano. Se pudéssemos dar um zoom e enxergar o DNA da remuneração, ele se pareceria mais ou menos com isso. Nas bolinhas, temos a representação dos valores tangíveis, dinheiro, comissões, plano de saúde, insalubridade, PLR. E quando os valores tangíveis são bem trabalhados, eles impactam outros valores intangíveis, que são importantes para a sustentabilidade das organizações. Tudo está conectado. Esse é o DNA da nossa metodologia, o Salary Mark, que está firmada também em três bases. A análise das camadas e das atuações, que constituem os níveis de cargos, e a análise de mercado, que traz vários parâmetros que serão utilizados na composição dos salários. Chamamos isso de Marked Price. Nossa metodologia busca indicar um padrão salarial com base no mercado, ou seja, olhando para fora, além da sua organização. Nessa etapa, vamos falar basicamente dos cargos, porque precisamos desenhá-los muito bem. Para separar bem a ideia de que ainda não falaremos de pessoas, vamos sempre nos referir aos cargos como cadeiras. Nós iniciamos o projeto pela arquitetura de cargos, pensando na seguinte analogia. Imagine que você deseja construir uma casa. Você não começa erguendo as paredes, não é mesmo? É preciso de alguém que desenhe o projeto e depois ajude a colocar tudo isso em prática. Ou seja, você precisa de um arquiteto. E a arquitetura de cargos funciona bem assim. Ela é a planta, o primeiro passo. Vamos conhecer o desenho da estrutura da sua empresa para só depois começar a falar de salários e da descrição de cargos. Na prática, definimos um quadro de referência para compor a arquitetura de níveis. Temos um modelo de mercado, onde identificamos os níveis que a empresa precisa ter e quantas famílias de cargos são possíveis. A definição de famílias é importante porque nos ajuda a sair da subjetividade. Por exemplo, o que diferencia um coordenador de um gerente? Um analista júnior de um pleno? A arquitetura responderá todas essas perguntas. As informações necessárias são levantadas com o RH e, se necessário, com os demais gestores. Com a estrutura organizada, é possível construir a trilha de carreira. A trilha demonstra de forma prática as alternativas de crescimento e as conexões de cargos, dando uma visão ampla de todas as cadeiras da empresa. Alguns requisitos contidos na trilha, como o tempo de experiência e formação, servem de base para os planos de promoção e sucessão. Para onde você quer ir? É a trilha de carreira que dá a direção para responder essa pergunta. A partir desse momento, é possível começar a fazer as descrições de cargos, que são um conjunto com os pré-requisitos das posições que servem tanto para os planos de desenvolvimento dos colaboradores, quanto para os momentos de contratação. O trabalho de arquitetura de cargos dá origem também ao código Salary Mark, que carrega informações da composição de cada cadeira, como nesse exemplo de técnico de manutenção pleno. Esse código é a chave que vai se conectar com o mercado e devolver informações como salários, incentivos de curto prazo e benefícios, por meio de pesquisas e análises estatísticas. Assim, cada cadeira ganha um valor agregado, que será tabulado para apresentar informações de três maneiras. Salários, adicionais e PLR, bônus. Diante dessas informações, a empresa precisa traçar uma estratégia. Isso porque, para manter a empresa saudável, é preciso garantir o equilíbrio entre a estrutura interna e os salários do mercado. A estratégia de remuneração vai olhar para isso, traduzindo as referências da pesquisa à maneira como a empresa escolhe se posicionar no mercado. O próximo passo é projetar as faixas salariais. As faixas refletem a estratégia que a empresa definiu, orientando o desenvolvimento dentro de cada cargo. É o que chamamos de crescimento horizontal. As faixas podem ter várias amplitudes. Por exemplo, de 80% a 100%, 90% a 110% ou até 120%. Tudo isso vai depender de como a empresa vai administrar o desenvolvimento de cada cadeira, seja ele mais lento, mais acelerado, com mais ou menos evoluções salariais. É hora de pensar na evolução salarial. Nesse exemplo, a extensão da faixa é de 80% a 120%. O posicionamento de mercado definido pela estratégia aparece aqui, no 100% da faixa. Perceba que a empresa ganha flexibilidade para trabalhar os salários de acordo com o desenvolvimento do colaborador, até esse 100% definido. Depois disso, as cadeiras ganharão um grade, ou seja, uma faixa salarial para a gestão dos valores do cargo. Esse indicador é que vai conectar as cadeiras às tabelas salariais. Agora conseguimos visualizar também a progressão vertical, ou promoções. Perceba que até aqui não falamos de pessoas, mas apenas desenhamos cada cadeira e mapeamos os salários ideais. No próximo vídeo, vamos falar sobre as pessoas que vão se sentar nessas cadeiras para analisar os impactos financeiros, os casos excepcionais, como manter a saúde financeira da empresa e como atualizar o plano. Até o próximo vídeo! Tchau!